O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi vai cumprir um ano de serviço comunitário. Ele foi condenado por crime de evasão fiscal na Itália. Berlusconi fará trabalhos sociais num centro para idosos e deficientes físicos na região de Lombardia. O ex-primeiro-ministro vai trabalhar um dia por semana por quatro horas. Em razão da idade, 78 anos, ele não pôde ir para uma penitenciária. O italiano perdeu os direitos políticos por dois anos.